Felicidade Por um Thiago Cont cargo, meu Deus Pra me dar um amor Por isso eu vou Para o meu corpo Quer crecer a captured Afinal, me dor Felicidade Sou que eu me engojei a saudade do meu beijo Minha amor é por isso que eu gosto Mas eu vou pra crescer e me acostumar E na minha vida engojei a minha casa E a larga do mundo Mas eu vou em seguida para começar a pensar O pensamento parecia uma vez as duas Mas como é que a gente voa quando começa a cantar Minha felicidade boa e boa E a saudade do meu beijo Minha amor é por isso que eu gosto Mas eu vou pra crescer e me acostumar Minha vida engojei a minha casa Minha vida engojei a minha casa Amém.